Boa noite. Saiu a primeira pesquisa de intenção de voto para a presidência do Santos Futebol Clube. Você vai ver todos os detalhes ainda nesta edição do Caderno Regional. Mas antes vamos falar de saúde. Hoje é o dia mundial do diabetes. No Brasil, cerca de 16 milhões de pessoas têm a doença que mata 72 mil pessoas por ano. É a principal causa de pacientes amputados. Duas vezes por semana a rotina de Lisângela é com sessões de fisioterapia na clínica da Universidade Santa Cecília. A única instituição do país que tem parceria com o INSS e estágio direcionado ao atendimento de amputados. Aqui ela tenta ganhar equilíbrio, força e flexibilidade para voltar a caminhar, agora com prótese. Para tomar banho. Eu saía do quarto para passar da cama para a cadeira. Eu tinha bastante dificuldade. Aí eu tinha que ir de cadeira, de rodas, cadeira de banho, até o banheiro, me colocarem dentro do box e tal. Agora eu vou de andador. Eu pego o andador, eu ando na casa toda e consigo ir bem mais fácil. Locomoção, entrar e sair de carro é mais fácil. Levanto com mais facilidade, tendo um apoio. A gente está reduzindo o nível de contratura muscular, melhorando o equilíbrio dela para que ela tenha um pouco mais de confiança. Ela perdeu um pouco da confiança no treinamento porque ela tem medo de cair, então a gente está tentando superar essa barreira. A amputação de parte da perna direita aconteceu há um ano, depois de uma inflamação no dedo do pé causada por uma infecção. A doença fez com que ela perdesse totalmente a visão do olho direito e adquirisse um problema no coração. Como resultado, toma por dia 10 remédios, além de 5 doses de insulina. É isso que me deixa mais chateada, que a minha mãe às vezes fala assim, ah filha, olha quanto remédio eu tomo. Eu falei, mãe, a senhora tem 70 anos, eu só tenho 45 e eu tomo remédios a mais do que ela. Ela já até operou o coração. Mas é o que eu falo, veio para mim, é meu e eu é que vou carregar. Lisângela descobriu o diabetes quando tinha 10 anos. Segundo os médicos, a causa é emocional. Em 34 anos, ela jamais deixou de comer doces, algo terminantemente proibido para quem tem a doença. Hoje, se pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Há muitos anos, muitos anos eu conheci uma moça diabética e ela estava com um guaraná tomando no aniversário. Na época era minha amiga, hoje é minha cunhada. E ela falou para mim assim, nunca faça isso. E eu fiz. Então, hoje eu digo, nunca façam isso, porque é difícil. Sobre o diabetes, eu converso agora com o médico endocrinologista Jorge Maxta. Jorge, boa noite, obrigado por participar aqui com a gente. Doutor, nós acabamos de ver aí na reportagem o caso da Lisângela, né, que tem uma grave sequela por causa da doença. Por que chegou a esse ponto de ter que amputar um membro, doutor? Primeiro, boa noite. Agradeço eu o convite da gente poder estar falando sobre uma doença tão grave quanto a diabetes, principalmente quando o paciente não se conscientiza, desde o diagnóstico, que ele precisa mudar estilo de vida, alimentação e, principalmente, se for o caso, usar as medicações com a orientação do médico que está lhe acompanhando. No caso, por exemplo, do diabético, que tem que, obviamente, cortar o açúcar, né, porque é um dos motivos da doença, parece que é mais difícil, né, porque aí a proibição torna mais difícil a atitude de cortar o doce, não é, doutor? Com certeza, não tenho dúvida nenhuma. Na realidade, não é bem o açúcar, é o carboidrato, né, porque às vezes a pessoa... Acaba se transformando em açúcar, né, depois. Então, veja bem, às vezes a pessoa pensa que só se tirar o açúcar refinado da alimentação, ela já está fazendo a dieta diabética. A massa tem açúcar, se transforma no carboidrato, né, quando quebra, se transforma. Bata, bolacha, acho que o brasileiro gosta muito de arroz, de pão, quer dizer, todo esse tipo de alimento, ele também se transforma em açúcar no corpo e é maléfico o que deve ter acontecido com o Elisângela, que ela mesmo confessou de que era uma paciente extremamente rebelde, né, e não fazia nada do que era orientada, né, portanto, chegou a esse nível de alteração circulatória a ponto de ter que amputar a perna. Que outras consequências graves a doença pode trazer? Muitas, bem perguntado, porque, olha, a diabetes é uma doença que atinge muitos vasos, a circulação, as artérias e veias. Então, atinge a retina, podendo provocar até cegueira no paciente, problema de rim, porque atinge as artérias renais também, há problema circulatório, problemas cardiovasculares para derrames, para problemas de infartos do paciente, quer dizer, é uma doença que a gente intitula ela como uma doença consultiva. Ela consome o organismo do paciente, tanto quanto um câncer, uma AIDS, se não for tomada as medidas que deveriam ser tomadas a contente. Tem uma coisa de atingir o pé, não tem, do diabetes? Eu me lembro que minha avó, muitos anos atrás, começou assim, quer dizer, ela teve um problema no dedão do pé, que teve que amputar, depois amputou a perna e, né, consequentemente, na época também era mais complicado. Uma das grandes complicações da diabetes também é a neuropatia. O que é neuropatia? Há uma doença nos nervos do paciente portador da diabetes. Então, ele fica com a sola do pé, que é a região plantar do pé, falando mais popularmente, anestesiado. E o paciente não toma os cuidados devido, por exemplo, ele não sente que está presente em um prego, em uma taxinha ou em um lugar mais quente. E, com isso, ele pode complicar, fazendo o que a gente chama, em endocrinologia, de mal perfurante plantar. E, com isso, implantar uma infecção, uma gangrena e aí precisar recorrer à amputação do membro. Justamente porque ele não percebe também no momento do ferimento, né, no caso. Exatamente, exatamente. E aí não toma as medidas necessárias, né? Perfeito. É uma doença silenciosa, o diabetes? Infelizmente é. Nós comentamos, normalmente nós, entre os endocrinologia, a gente comenta que, quando o paciente é diagnosticado com a diabetes, ele pelo menos já tem há dois ou três anos a doença. Pelo menos dois a três anos. E pelo menos há dois a três anos. Como não é uma doença rica em sintomatologia, o paciente, às vezes, refere aquele cansaço que ele sente, aquela urina a mais que ele urina. Ou estou bebendo mais água, ele não leva aquilo como que pode ser uma patologia instalada nele. E não procura o recurso para poder detectar precocemente e já introduzir essas mudanças de estilo de vida. O ideal seria o quê, doutor? Quer dizer, testar essa glicemia, né, no caso, de quanto em quanto tempo? Então, olha, nós, esse final de semana passada e meio da semana passada, nós fizemos uma campanha de detecção. Quer dizer, é um sinal de alerta para a população. Qualquer tipo de sintoma, por exemplo, cansaço fácil na mulher coceira na vagina, por causa do açúcar que sai na urina, algum ferimento que não fecha rapidamente, o paciente... Difficuldade de cicatrização. Cicatrização, perda de peso sem explicação. Então, veja bem, são alguns sintomas que dão indícios para que nós façamos com que o paciente faça alguns exames que vão fechar o diagnóstico da patologia dele. Quais são os níveis normais aí de glicemia, né? Perfeito. De jejum, normalmente, até 99. Até 99? Até 99. Alguns pacientes... Acima? Acima de 99, ele já tem que fazer uma exploração mais detalhada. Então, ele faria uma sobrecarga com carboidrato para a gente ver até onde iria no pós-sobrecarga. E depois a gente tem uma medida que a gente vê nos últimos 60 dias do paciente, chamada hemoglobina glicada. Que isso o próprio médico clínico poderia fazer em uma unidade básica de saúde, se ele não tiver um plano de saúde, ou mesmo o clínico de confiança dele. Mas é uma doença que requer atenção, não é, doutor? Total. Porque as pessoas não podem descuidar, realmente, né? Exatamente. Não pode fingir que ela não existe. Quer dizer, é uma doença que, infelizmente, assim como a hipertensão, você vai andar de mão dada com ela para o resto da tua vida. Vai conviver e se você se cuidar com as orientações, você vai morrer com ela e não dela. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil tem mais de 14 milhões de pessoas com diabetes, doutor. E muitos desses casos não são diagnosticados? Exatamente. No mundo todo, 360 milhões de diabéticos. A Organização Mundial de Saúde nos detectou e nós temos uma previsão de que até 2025 sobe para 600 milhões de diabéticos. Infelizmente, por ser uma doença silenciosa, mais de 50% dos portadores de diabetes não recorrem ao tratamento, se descuidam e quando eles vão procurar ajuda nossa, dos médicos, né? Infelizmente, já está instalado com algumas coisas quase que irreversíveis. Dá para evitar o diabetes ou é uma doença, vamos dizer, genética? Tem causas genéticas? Ela tem causas genéticas. A gente costuma dizer que não é todo mundo que pode ter diabetes, sim, alguns podem ter. Mas tem alguns estilos de vida, por exemplo, sedentarismo, um camarada, uma pessoa que está com excesso de peso, por exemplo, ela desenvolve o que a gente chama de resistência à ação do hormônio insulina, que é, em última instância, quem faz o açúcar cair no sangue. E realmente aí, com isso, o paciente fica portador da doença. Ele fica propenso a desenvolver a doença. Exatamente isso. Até pelo estilo de vida das pessoas. Pelo estilo de vida dele. Como a maioria das doenças, não é, doutor? Isso, perfeito. Falou exatamente isso. O cuidado vem da saúde do corpo, evita muitas doenças. Exatamente. As pessoas só procuram o recurso quando a coisa já está instalada, quase irreversível. Aí vai correr atrás, não vai evitar mais. Tentar ganhar o prejuízo que já foi embora. Qual o tipo de diabetes em crianças e adultos mais comum? Olha, na realidade... Existe diferença desse de criança para adulto? Sim. Existe a diabetes. A diabetes é dividida em diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e diabetes gestacional. E o diabético gestacional só surge na mulher que não era diabética durante a gestação. Ela tem que ficar com atenção, porque ela pode desenvolver crianças muito grandes. Às vezes a gente fala, ah, a criança nasceu grande. Aí é um estado de alerta para a gente. O bebezão. O bebezão pode ser que a mãe tenha desenvolvido. Hoje em dia, com os pré-natais disseminados, né? A gente tem em todo lugar, quer dizer, a pessoa detecta. Na criança, a diabetes, ela normalmente é insulino-dependente. Não existe remédio oral que possa combater ou ajudar a estabilizar os níveis de açúcar da criança diabética. É porque a pessoa não produz a insulina naturalmente, é isso? Exatamente. É uma deficiência na produção dessa insulina. Insulina numa glândula chamada pâncreas. No pâncreas. No adulto, ele normalmente é uma pessoa mais obesa, geralmente, né? O diabético. Ele tem uma propensão genética mais forte do que na criança. E para ele, graças a Deus, há um leque enorme de instrumentos, de medicamentos, para poder a gente conseguir diminuir o açúcar no sangue. Bom, já falamos aqui sobre a importância, mas nunca é demais ressaltar, né? A necessidade de se fazer o exame de quanto em quanto tempo, doutor? Olha, quem tem parente diabético, principalmente se tiver pai e mãe diabético, eu recomendo que pelo menos a cada seis meses faça o exame. Quem tem um pai ou uma mãe, uma vez por ano. E quem não tem ninguém... E nesse caso, existe um aumento na incidência de casos, por exemplo? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Mas esse é o tipo do diabético tipo 2, que surge mais depois dos 40 anos de idade. Tô, muito obrigado, viu? Doutor Jorge Marques, endocrinologista, que falou com a gente aqui sobre a diabetes. Hoje é o Dia da Diabetes. Muito obrigado pela entrevista, viu? Eu é que agradeço a oportunidade de a gente poder fazer essa alerta por teu veículo de comunicação. Nós é que agradecemos e uma boa noite, viu, doutor Jorge Marques. Os contribuintes de Santos terão 3% de reajuste no Imposto Predial e Territorial Urbano de 2018. Segundo a Prefeitura, o índice também vale para os demais tributos, multas, preços públicos e débitos da dívida ativa. Também foi definido o aumento em Cubatão, 1,83%. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu manter as denúncias contra Andréa Neves, Frederico Pacheco de Medeiros e Mederson Souza Lima, familiares do senador Aécio Neves. No Brasil em um minuto, você confere esta e outras notícias. Os parentes e a Aécio Neves do PSTB foram denunciados com base na delação dos executivos da JIF. O senador é acusado de corrupção passiva e obstrução de justiça no STF. A irmã dele, Andréa Neves, o primo Frederico Pacheco e o ex-assessor parlamentar Menderson Lima respondem apenas por corrupção na mesma denúncia. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, se reuniu em Washington com o subsecretário de Estado para Assuntos Políticos dos Estados Unidos, Thomas Shannon Jr. Eles discutiram a possibilidade de criar uma autoridade sul-americana de segurança para combater a criminalidade, principalmente na região de fronteiras. Uma descoberta do Ministério Público Federal em Santa Catarina pode mudar o cenário da batalha pelo pagamento de indenizações às vítimas do acidente com o time da Chapecoense há quase um ano. Os procuradores encontraram indícios de que a Lamia, a companhia responsável pelo voo, não pertence de fato aos donos que constam no papel e dificilmente poderiam arcar com os pagamentos. Um dos proprietários morreu na tragédia e o outro está foragido. Saia a primeira pesquisa sobre a intenção de voto para o Santos Futebol Clube. O trabalho é da Enfoque Comunicação Integrada. Confira os números. Foram ouvidos 538 associados. A primeira pergunta foi, em um eventual cenário eleitoral, quem teria sua preferência para ser o presidente do Santos Futebol Clube na eleição em dezembro? Marcelo Teixeira aparece em primeiro com 27,6% das intenções. Não sei, 22%, Modesto Roma, 18,6%, José Carlos Pérez somou 16,6%, Andrés Rueda Garcia teve 5,5%, nenhum deles, ou votar em branco, 4,1%, Nabil Casnadar, 2,8%, Orlando Rolo, 2,1% e Odílio Rodrigues Filho aparece com 0,7%. Outra questão da pesquisa da Enfoque. Se a eleição fosse hoje e dentro dos nomes apresentados como pré-candidatos, qual chapa teria a sua preferência para ser presidente e vice do Santos Futebol Clube para o próximo triênio? Não sei, 34,5%, Modesto Roma, Carlos Conforte, 26,4%, José Carlos Pérez Orlando Rolo, 17,5%, a chapa formada por Andrés Rueda Garcia e José Renato Quaresma teve 11,3%, nenhum deles, ou vou votar em branco, 5,6%, Nabil Casnadar e Fábio Pierre, 4,5%, e todos, 0,2%. A princípio foram confirmados dois debates ao vivo aqui na Santa Cecília TV nos dias 27 de novembro e 7 de dezembro. Os dois encontros serão exibidos a partir das 10 da noite, dia 9 de dezembro, data da eleição no Alvinegro. Você já sabe, os veículos do sistema Santa Cecília de Comunicação vão mostrar durante todo o dia ao vivo, com exclusividade, todos os detalhes da eleição e da apuração no Santos Futebol Clube. E o Santos deu a Deus a chance de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro com a derrota para Chapecoense ontem, fora de casa. A Chape logo de cara começou no ataque. Luiz Antônio lançou o Arthur, mas Vanderlei afastou o perigo de carrinho. Aos 13 minutos, os catarinenses abriram o placar. Lucas Veríssimo colocou a mão na bola dentro da área. Pênalti. Wellington Paulista converteu. O Santos tentou equilibrar a partida, mas a melhor oportunidade do Peixe foi no final do primeiro tempo. A defesa da Chapecoense saiu mal e a bola sobrou para Ricardo Oliveira, mas o goleiro Jandrei evitou a conclusão do atacante. No segundo tempo, os donos da casa voltaram melhor e ampliaram aos 21 minutos. O Wellington Paulista cruzou na medida para Arthur, que desviou cara a cara com Vanderlei. Chape 2 a 0. Após a cobrança de escanteio, Lucas Veríssimo perdeu a chance de diminuir para o Santos. E foi só. Final, Chapecoense 2, Santos 0. Com o resultado, o Peixe deu a Deus as chances de brigar pelo título do Brasileirão. Quem perdeu o filme sobre o centenário da portuguesa pode conferir o longa no Museu da Imagem e do Som de Santos. Três sessões estão previstas para este mês, dias 21, 23 e 24. O filme é uma mistura de documentário e ficção. Os personagens constroem a narrativa que conta a trajetória do clube ao longo de 100 anos, desde a fundação até os dias atuais. Ah, ele deve estar tão mudado, crescido, deve estar lindo. Deve estar um menino. Por isso que estou indo cá com a camisola da Briosa. Um deles é Lino, um barbeiro português. O torcedor fanático da portuguesa Santista recebe o neto que vive no exterior e está de férias. Por toda a barbearia, há lembranças do time do coração, o que chama a atenção do jovem. Vô, você estava na festa do Tito? Sim, eu e meu amigo Manuel Carlos, da farmácia. Chegamos em Santos e não tinha cá um carro dos nossos que não estivesse com vidros quebrados, espelhos quebrados. A batalha de Campinas, aquele título foi fantástico. A cidade inteira foi nos receber na entrada de Santos. Foi uma alegria. Depois fomos todos para o Urico Mursa. Ah, que festa! Um amor sem divisão, dirigido por Guilherme Bernardo, reúne depoimentos de ex-jogadores, jornalistas e torcedores. É um presente tanto para a mais Briosa, que comemora um século no próximo dia 20. Se o corner cobrar, a bola quica, sobe. O Tassilio mete-lhe uma cabeçada e faz o gol. Gol do acesso! Ah, a torcida ficou louca. Todo mundo desceu, invadiu o reovado. Nós pulávamos comemorados. Ah, que alegria! Ah, que alegria, meu neto! Quanta lembrança, quanta lembrança! Repetindo para você, o filme vai ser exibido nos próximos dias 21, 23 e 24, no Museu de Imagem e do Som de Santos, que fica no Teatro Municipal. Endereço, Avenida Pinheiro Machado, 48, na Vila Matias. Informações sobre os horários você confere no Santa Portal. O bispo diocesano de Santos, com Dom Tarcísio Escaramuça, recebe agora à noite o título de cidadão emérito na Câmara Municipal de Santos. A iniciativa é da vereadora Thelma de Souza. Dom Tarcísio Escaramuça, de 67 anos, foi nomeado bispo coadutor da Diocese de Santos pelo Papa Francisco, em julho de 2014. Desde 2015, é bispo titular da Diocese. Ele nasceu no Espírito Santo, foi ordenado padre em 1977 e bispo em 2008. Tempo bom e temperatura máxima de 30 graus. Essa é a previsão para o feriado da Proclamação da República na Baixada Santista. Quem mora perto da praia e quem vem de fora pode relaxar a beira-mar e curtir outras atrações. Primavera com sol, combinação perfeita para um passeio e manter a forma no maior jardim de praia do mundo. Muitos preferem manter ou tentar melhorar o bronzeado diante deste visual. Bem em frente ao principal cartão postal de Santos, outra opção para curtir a folga do feriado no meio da semana. Nos tanques do aquário, vários tipos de peixes, como o pirarucu, trazido recentemente. Além de pinguins, tubarões. A maior e principal atração é o leão marinho Abaré Inti. O aquário municipal de Santos fica na Avenida Bartolomeu de Gusmão, sem número, na ponta da praia. Ar puro e verde da Mata Atlântica em plena área urbana no Orquidário de Santos. Os 24 mil metros quadrados reservam muitas surpresas aos visitantes. Durante o passeio pelas Alamedas, é fácil encontrar cotias, pavões. Há mais de 500 animais e 70 espécies. Outra opção é o Jardim Botânico Chico Mendes, que completou 23 anos em setembro. O antigo horto municipal conta com 90 mil metros quadrados, com mais de 300 espécies vegetais. Anote o endereço. Rua João Fracaroli, sem número, no Jardim Bom Retiro, Zona Noroeste de Santos. A edição de hoje termina aqui. Você continua bem informado no Santa Portal. Uma boa noite e eu espero você amanhã. Tchau. 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 Tchau.